Olá gente, bom dia! Estou aqui, estou aparecendo de novo, meus amores. Desculpa, eu não estou aparecendo, não estou gravando mais vídeo, mas o motivo de eu não estar gravando vídeo é o seguinte, infelizmente, eu não posso mais trabalhar na roça, estou totalmente proibida de trabalhar na roça, no sol quente, em serviço pesado. Então, esse é o motivo pessoal de eu não estar gravando vídeo mais. Se eu não estou mais trabalhando na roça, se eu não posso mais trabalhar, eu não tenho vídeo para mostrar, não tem como eu gravar. Vou gravar o que, minha gente? Eu fico triste não poder mais trabalhar, eu fico triste que não posso mais mostrar nada para vocês, nada de bom, nada de bonito, porque o meu objetivo é trabalhar, o meu desejo é trabalhar. Se o médico proibiu eu trabalhar por causa do que acontece comigo, então eu tenho que obedecer, né, pessoal? Não adianta eu teimar, não adianta eu passar por cima das ordens médicas. Então, eu não estou mais trabalhando na roça, não tenho mais meus serviços de antes, que eu amo fazer, eu não posso fazer. Esse é o meu objetivo, de eu não estar mais gravando vídeo. Eu tinha que dar uma explicação para vocês, eu estava me preparando para poder dar essa explicação. Está sendo muito difícil para mim, está sendo muito triste eu viver sem trabalhar. Eu estou trabalhando, mas é serviço de casa, serviço de casa, só meus crochêzinhos velhos, estou fazendo um bordado, mas isso não tem capacidade de eu ficar gravando isso. Até porque é uma coisa que a gente não faz do jeito que passei, assim, não tem como a gente começar e mostrar o final, porque é um serviço longo, não dá para fazer só num dia, nem em dois. Aí fica difícil para mostrar. E aí é por isso que eu não estou gravando mais vídeo, pessoal, é só por isso. Olha a situação que está a roça aí, só mostrar um pouco para vocês. É, minha gente, eu estou no meio da roça, só tem mesmo mato, não tem nada plantado, nada, simplesmente nada. E eu quero também agradecer pelas ajudas que vocês me repassaram. Tanto a ajuda necessária que eu estava precisando, como as ajudas em orações, que essas eu estava precisando muito mais. Eu agradeço a cada um de vocês por cada ajuda que veio para mim, tá bom, meus amores? E me desculpem, me perdoem, eu não estou gravando mais vídeo, mas o canal continua lá, tá bom? Eu não tenho nada para mostrar, não estou trabalhando, mas o canal está lá, tá? Com os vídeos lá, está tudo lá, ok? Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, tudo de bom na vida de vocês. Muito obrigada por me entender e por compartilhar comigo alguns momentos maravilhosos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e estamos sempre aqui, tá bom, meus amores? Não vou esquecer de vocês, tá bom? Um ótimo dia, fiquem com Deus e até no dia que eu voltar a gravar de novo, tá bom, meus amores? Tchau, um beijo a todos.